Música Também nesse bloco do programa, o novo escritório de arquitetura da Estela Neto, que é tudo de bom lá. A Estela fica ali, aqui em Lourdes, e obviamente, ela caprichou. Melhor do que eu falar, é conferir. Vamos lá, roda a VT! Música Música Sou gaúcha, mas eu tenho uma história de amor com o BH. Faz mais de 15 anos que eu moro aqui, 15 que eu tenho esse escritório. E essa festinha que a gente está fazendo é exatamente para celebrar esse período e para convidar os clientes e parceiros e fornecedores a conhecer a nossa casa nova. A gente tinha um escritório no Mangabeiras e agora a gente está em Lourdes. E é bom mudar, né? No começo eu fiquei meio assustada, falei, ah, seis anos aqui, mas agora eu estou feliz, acho que é mais central. Os clientes estão gostando e eu estou achando tudo legal, a equipe está muito motivada. A gente está curtindo essa etapa nova. E é engraçado como que a arquitetura tem um poder, assim, de isso ser real, né? As pessoas se renovam, os planejamentos se renovam. E ainda entrou num momento muito interessante que a gente teve consultoria do Áquila junto da mudança de escritório. Então, a gente quer celebrar isso hoje. Não, dessa vez não foi casa de Ferreira Espeto de Pau, sabe? Quando a gente brinca, assim, que não, a gente caprichou mesmo. O escritório está lindo. E a gente teve muita ajuda dos nossos parceiros, que são empresas que a gente sempre especifica nos projetos. Então, foi assim, brinquei com a minha casinha dessa vez. Música Fácil porque comecei a conhecer ela sendo fornecedor e acabou que eu me encantei pelo trabalho dela e acabei virando cliente. Então eu também sou cliente da Estela e fiz um projeto de uma casa com ela, então fica fácil falar dela, eu gosto tanto que virei cliente. A Estela, ela participou, ela fez um ambiente maravilhoso na Casa Cora no passado, que foi o Home Theater. Não tem como, se você foi na Casa Cora no passado, não se lembrar desse espaço, que era um dos maiores ambientes que tinham na casa. E assim, ele foi maravilhoso e foi dos ambientes mais elogiados e dos mais escolhidos, como o seu desejo de consumo, o que você gostaria de levar para a sua casa, foi o espaço da Estela. Ela é uma profissional maravilhosa, muito querida, ela é uma pessoa extremamente simpática e competente, então eu indicaria para qualquer pessoa. Falar da Estela é até difícil, porque assim, mais do que a minha arquiteta favorita, que eu indico ela para todo mundo, ela é muito minha amiga. A Estela foi uma das primeiras clientes dela, então ela fez as reformas da minha casa, fez o meu escritório e ela é maravilhosa. Não tem, assim, o que falar mal dela, né? É uma pessoa que eu amo muito, muito profissional, muito competente e, assim, eu só posso falar que eu amo ela muito, é uma grande amiga. Ah, então, falar da Estela, cara, é uma coisa que eu acho que eu não consigo nem falar, assim, porque ela me trouxe tantas coisas boas. Ela me ensinou tanto e eu ensinei tanto para ela. Essa menina já me deu tanto trabalho, cara, em nossas viagens, questão do salão, que eu sou maquiador dela já há um tempinho e tal. Mas eu tenho que dizer para ela que eu desejo todo o sucesso do mundo nesse novo escritório. Desejo toda a felicidade para ela e que a gente possa estar sempre juntos. Eu te amo muito. Você é minha irmã, minha família. Você sabe disso e eu não sei o que dizer. Te amo. Eu te amo. Eu te amo.